E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, Diz-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes, Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para ser desatormentados, e matar vos hão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se a uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e testemunha todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, vir diz que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas aí das grávidas, e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. E farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moíno, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto. Se o Pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estái vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar-se vindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, O meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios. Virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E ranger de dentes. Ezequiel capítulo 38 Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, dirijo teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Mezeque e Tubal, e profetiza contra ele. E dize, Assim diz o Senhor Deus, Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Mezeque e de Tubal. E te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, E te levarei a ti, com todo teu exército, cavalos e cavaleiros, Todos vestidos com primor, grande multidão, com escudo e rodela, manejando todos a espada. Persas, etíopes, e os de Put com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas. A casa de Togarma, do extremo norte, e todas as suas tropas. Muitos povos contigo. Prepara-te, e dispõe-te. Tu e todas as multidões do teu povo que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada, E que foi congregada dentre muitos povos, Junto aos montes de Israel, que sempre se faziam desertos. Mas aquela terra foi tirada dentre as nações, e todas elas habitarão seguramente. Então subirás, virás como uma tempestade, Farteás como uma nuvem para cobrir a terra, Tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Deus. E acontecerá naquele dia que subirão palavras no teu coração, E maquinarás o mal desígnio. E dirás, Subirei contra a terra das aldeias não muradas. Virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros. Todos eles habitam sem muro, e não têm ferrolhos nem portas. Afim de tomar o despojo e para arrebatar a presa, E tornar a tua mão contra as terras desertas, Que agora se acham habitadas, E contra o povo que se congregou dentre as nações, O qual adquiriu gado e bens, e habita no meio da terra. Seba e Dedan, e os mercadores de Tarsis, E todos os seus leõezinhos te dirão, Vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste a tua multidão, para arrebatar a tua presa, Para levar a prata e o ouro, Para tomar o gado e os bens, Para saquear o grande despojo. Portanto, profetiza ao filho do homem, e diz-se a Gog, Assim diz o Senhor Deus. Porventura não saberás naquele dia, Quando o meu povo Israel habitar em segurança? Virás, pois, do teu lugar, do extremo norte, Tu e muitos povos contigo, Montados todos a cavalo, Grande ajuntamento e exército poderoso, E subirás contra o meu povo Israel, Como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias sucederá que Hei de trazer-te contra a minha terra, Para que os gentios me conheçam a mim, Quando eu me houver santificado em ti, O Gog, diante dos seus olhos. Assim diz o Senhor Deus. Não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, Por intermédio dos meus servos, Os profetas de Israel, Os quais naqueles dias profetizaram largos anos, Que te traria contra eles. Sucederá, porém, naquele dia, No dia em que vier God contra a terra de Israel, Diz o Senhor Deus, Que a minha indignação subirá à minha face. Assim diz o Senhor Deus. Não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, Por intermédio dos meus servos, Os profetas de Israel, Os quais naqueles dias profetizaram largos anos, Que te traria contra eles. Sucederá, porém, naquele dia, No dia em que vier God contra a terra de Israel, Diz o Senhor Deus, Que a minha indignação subirá à minha face. Que a minha indignação subirá à minha face. Porque disse no meu zelo, No fogo do meu furor, Que certamente naquele dia Haverá grande tremor sobre a terra de Israel. De tal modo que tremerão diante da minha face Os peixes do mar, E as aves do céu, E os animais do campo, E todos os répteis que se arrastam sobre a terra, E todos os homens que estão sobre a face da terra. E os montes serão deitados abaixo, E os precipícios se desfarão, E todos os muros desabarão por terra. Porque chamarei contra ele a espada Sobre todos os meus montes, Diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra seu irmão. E contenderei com ele por meio da peste e do sangue. E uma chuva inundante, E grandes pedras de saraiva, Fogo e enxofre farei chover sobre ele, E sobre as suas tropas, E sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei, E me santificarei, E me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, E saberão que eu sou o Senhor. E me santificarei, E me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, E saberão que eu sou o Senhor. Apocalipse capítulo 16 E ouvi, vinda do templo, Uma grande voz que dizia aos sete anjos, Ide, e derramais sobre a terra As sete taças da ira de Deus. E foi o primeiro, E derramou a sua taça sobre a terra, E fez-se uma chaga má e maligna Nos homens que tinham um sinal da besta, E que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, Que se tornou em sangue como de um morto, E morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, E se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia, E se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia, Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e hás de ser, Porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, Também tu lhes deste o sangue a beber, Porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia, Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, E foi-lhe permitido que abrazasse os homens com fogo. E os homens foram abrazados com grandes calores, E blasfemaram o nome de Deus que tem poder sobre estas pragas, E não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, E o seu reino se fez tenebroso. E eles mordiam as suas línguas de dor, E por causa das suas dores, E por causa das suas chagas, Blasfemaram do Deus do céu, E não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, E a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, E da boca do falso profeta, Fiz sair três espíritos imundos semelhantes a Hans, Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, Os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, Para os congregar para a batalha, Naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, Para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, E saiu grande voz do templo do céu do trono, Dizendo, está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, E houve um grande terremoto, Como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em três partes, E as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus Para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, E os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, Pedras do peso de um talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, Porque a sua praga era muito grande. Babilônia se lembrou de Deus por causa da praga da saraiva, E toda a ilha fugiu, E os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, Pedras do peso de um talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, Porque a sua praga era muito grande. Era muito grande.